Então, meus amigos, dando início aqui, dando continuidade, na verdade, às nossas conversas sobre a atualização do Código Civil. Estamos na nossa segunda conversa agora com a nossa colega Ana Amélia Zanella Prats, advogada, diretora do Departamento de Integração do IARGS, que vai nos falar sobre o artigo 3º do Código Civil atualizado, ou remodelado, digamos assim, sobre a incapacidade absoluta. Ana, obrigado por ter aceito o convite, por estar fazendo essa movimentação conosco e estar tentando atualizar os colegas dessa atualização do Código Civil. Bom, eu que agora passo a agradecer o convite do doutor Arnaldo, nosso querido associado do Instituto, e que muito faz para nos ajudar a difundir a cultura jurídica, que é o objetivo do IARGS, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Então, em nome da doutora Sulamita, nossa presidente, te agradeço pela iniciativa, também agradeço o convite de poder participar e me inteirar um pouquinho também dessas mudanças, dessas atualizações do nosso Código Civil, que com certeza virão, né? Já estamos praticamente lá. Bom, eu escolhi esse artigo 3º porque ele fala da incapacidade, na verdade, da capacidade civil, né? Na verdade, são os artigos 3º e 4º do Código Civil, agora do de 2002, que vai virar Código Civil, não sei de qual ano, mas com certeza vai ser. E um artiguinho que ficou tão pequenininho, ele ficou só o caput, porque os incisos foram revogados pela lei da pessoa com deficiência, e pode afetar tantas coisas na vida de uma pessoa, e tem milhares, olha, milhares, não sei, mas umas dezenas de artigos, tanto do Código Civil quanto de processo civil, que dependem dessa interpretação desse artigo. Bom, eu passo então a ler a redação atual do artigo, que ele fala somente o caput, como eu tinha dito para vocês. são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, e ponto. A redação antiga dele dizia que, o inciso I, tá, os menores de 16, era assim, ó, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Inciso II, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Inciso III, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. Bom, com a introdução da lei da pessoa com deficiência, da LIB, né, lei da pessoa com deficiência, o que é LIB? Agora eu já tô pensando aqui. Ai, Arnaldo, tu sabe que eu sou uma pessoa confusa, né? Deixa eu achar aqui nas minhas anotações que eu fiz aqui. Cadê a lei? Tá, não, é lá no início. Tá, aqui... Então, a lei 13.146 de 2015, no seu artigo 114, é que revoga esses incisos do artigo 3º, tá? Bom, como todo mundo deve saber, acredito e imaginar, pelo menos, a lei, pelo próprio título dela, já diz, Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, a revogação desses incisos, o que que prevê? Que as pessoas sejam incluídas nos atos da vida civil, tá? Ocorre o quê? Que aí é porque vão ser feitas as alterações para o novo Código Civil. Ao revogar esses incisos, isso mexe em outros diversos artigos, reflete. Um deles é o artigo 1767 do Código de Processo Civil, que fala da curatela, e ele não foi revogado. Então, o 1767 do CPC fala, Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Os hébreos habituais, que aí já entra na capacidade relativa, e os pródigos. Mas notem que, então, o inciso primeiro ainda fala da curatela. E aí traz confusão, né? Porque como que alguém vai ser curatelado se não é absolutamente incapaz? E pela lei, a curatela vai ser exercida, na verdade, só quando não houver o poder dos pais, né? Que é o menor de idade. E quem exerce esse controle são os pais, a família. Quando, na falta do poder parental, aí sim, vai ser determinado por um juiz quem vai ser o tutor daquela criança. Mas, ainda a lei fala, né? Não é mais criança. Do zero anos até 12 anos são consideradas crianças. A partir dos 12 aos 16 são adolescentes. Mas, mesmo assim, considerada absolutamente incapaz perante a lei, precisa, então, da assistência, né? Ser representado, na verdade, pelos pais ou por um curador ou tutor, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho, assim, o que que traz essa lei da pessoa com deficiência. Na verdade, é uma convenção internacional assinada pelo Brasil. Em 30 de março de 2007, o Brasil assinou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência em Nova Iorque. E esse texto foi encaminhado para análise do Congresso através da mensagem número 711. E o artigo 12 dessa convenção dispõe que os Estados parte reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. Então, através dessa convenção é que é feita a lei. A lei, então, traz uma consequência em toda a legislação brasileira válida, necessária, mas é por isso que agora reflete nessa alteração. Bom, a alteração prevista para o novo Código Civil, na última, no último relatório, traz que o artigo 3º vai falar, o CAPT, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos de natureza existencial e patrimonial da vida civil. Inciso 1º, os que tenham menos de 16 anos. Inciso 2º, aqueles que por nenhum meio possam expressar a sua vontade. E, inciso 3º, aqueles cuja autonomia for obstada por completa falta de discernimento, enquanto perdurar esse Estado. Vejam que o artigo retorna um pouquinho às suas origens. Ele não volta com a mesma redação, mas ele volta a trazer outras possibilidades da incapacidade absoluta, não só para menores de 16 anos. Então, a pessoa, por outros motivos, poderá ser considerada incapaz. Mesmo existindo a lei, a lei da pessoa com deficiência não deixa de existir, não deixa de ser válida, mas, em razão desses muitos poréns que ficaram, inclusive eu ressalto aqui, por exemplo, a prescrição que não corre contra as pessoas absolutamente incapazes. Com essa mudança que tinha sido feita pela lei, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a prescrição passava a correr contra os... não contra os absolutamente incapazes, mas contra a parcial, né? Quem for relativamente incapaz corre. E isso é uma coisa que é bem perigosa, né? Porque a pessoa deixa de ser protegida por um instituto que anteriormente protegia. Eu vejo aqui uma das principais necessidades de retorno aos que precisam ser curatelados. Dou aqui um exemplo que eu tenho na minha carreira jurídica, mas eu fiz a curatela de uma senhora que fez uma cirurgia e ficou em coma. E ela ficou em coma por mais de 10 anos. Ela sobreviveu 10 anos. Então, é um caso aqui real, que eu trago aqui para vocês com absoluto conhecimento de causa. E a gente fez a curatela. Claro, na legislação anterior, né? Mas e hoje em dia? Eu fico pensando, e esse caso, essa pessoa? Ela deixaria de ter várias proteções legais em razão de ser considerada parcialmente, aliás, relativamente capaz, e não absolutamente incapaz. Então, ela deixa de ter uma proteção legal e ela não se enquadra em caso nenhum. Porque, na verdade, ela não é menor de 16 anos, era uma pessoa idosa, mas ela também não tinha a menor capacidade de exprimir qualquer vontade dela. Nem que ela queria o banheiro. Ela não tinha. Quando eu fui com a juíza para testar essa incapacidade, a juíza olhou para ela e disse, não, não tem condições, porque não tinha como fazer uma pergunta. Ela estava deitada no leito hospitalar. Ela não saiu mais do hospital, para vocês terem uma noção da gravidade disso. Então, nem se tratava de uma pessoa com uma deficiência. Era uma pessoa absolutamente doente, assim, ela não tinha como. Então, são para esses casos que deve a lei... não é retroceder, mas retornar e se tornar coerente com a realidade. Mais abrangente. Claro que as pessoas... Pois não. Mais abrangente. Mais abrangente. Mais abrangente. Isso. Exatamente. Embora essa nova legislação, a nova redação vai abarcar esses casos também. Eu entendo que sim. Bom, eu procurei o que estava causando entre os juristas, entre a comissão de juristas, isso. E eu encontrei, numa matéria do Jota, de 26 de fevereiro desse ano, que estava falando sobre o último relatório aprovado, que a relatora da comissão de juristas do Senado, a desembargadora Rosa Maria de Andrade Neri, apontou durante a apresentação do relatório final que as alterações nos artigos 3º e 4º, tratando da capacidade civil das pessoas, e dos artigos 9º e 10º, sobre os registros civis e averbações, foram efetuadas com o objetivo de estabelecer uma documentação mais precisa, que identifique o estado civil das pessoas e a sua posição legal em uma família. Então, vejam que realmente é para ser mais preciso. A lei precisou ser alterada novamente para tornar adequada aos casos da realidade. Que as pessoas, muitas vezes, têm uma doença que não pode nem ser chamada de uma deficiência física, mesmo que sejam aquelas deficiências físicas desconhecidas que a gente agora aprende. Ali era um caso de absoluta necessidade. Ela não tinha como manifestar suas vontades, ela não tinha como saber nem onde ela estava. Era uma coisa muito séria. E tu vê que a gente precisou cuidar dela, cuidar dos interesses jurídicos, porque ela recebia salário, aposentadoria, ela recebia uma pensão, ela tinha um bem que foi vendido e havia um valor depositado em juízo, ou seja, havia toda uma necessidade de cuidar do seu patrimônio, mas também da sua saúde física e nem sei se mental, poderia dizer, porque o estado de consciência não havia naquele momento. Mas foi um período longo de tempo. Não foram seis meses, cinco dias, foram dez anos até a Via falecer. Então, acho que a lei tem que ter, os legisladores têm que, sim, tomar esse cuidado e retornar para os casos que existem, não só pessoas com deficiência. Existem outros casos mais graves, além de uma deficiência física ou mental. Bom, o que eu observei na doutrina? Que o... Deixa eu procurar aqui. O doutor Bruno Miragem fala... Não é de agora, é de 2021, tá? Isso que eu estou falando do livro dele é de 2021, do Kindle, a edição do Kindle. Mas ele fala, eu quero até ler, porque eu não vou saber falar assim de cor, eu quero achar aqui, que ele fala da importância do Código Civil, que não é mais o centralizador, né? de toda a matéria civil, mas que isso acaba passando para a Constituição. E o Código passa a ser uma compilação, mas ele tem que ser apoiado pelas leis esparsas. Ó, deixa eu achar agora, quando eu quero achar, não consigo nunca. Vou pedir, então, licença para ler, porque eu não vou falar direito. Todavia, como se percebe, o lugar do Código Civil no século XXI não é mais aquele que lhe pertencia na formação clássica do direito civil. Da era das codificações, surgiu a noção de Código Civil com sua vocação universal e abrangente, pretendendo tratar exaustivamente as matérias de direito privado. Daí fazer-se a menção a um sistema fechado, autossuficiente, cujas normas expressam todo o conteúdo do que se entende como sendo jurídico. A visão contemporânea sobre o papel do Código Civil é substancialmente outra. A visão contemporânea sobre o Código Civil não mais como expressão de todo o direito privado, mas como elemento central do sistema do direito privado, em torno do qual orbitam outras leis especiais, tais como os estatutos da pessoa com deficiência, o estatuto do idoso, outros códigos e leis especiais. Deste conjunto, forma-se o direito privado. Então, não mais só o Código Civil. Todavia, o papel de centro do sistema jurídico não pertence mais ao Código Civil ou a qualquer outra lei. O desenvolvimento da noção contemporânea do Estado de Direito colocou a Constituição da República em especial por suas normas institucionais e os direitos e garantias que expressa como centro e cume do sistema jurídico. É da Constituição, então, que se radiam os efeitos definidores das características essenciais do sistema jurídico, inclusive a do direito civil. Bruno Miragem, em Teoria Geral do Direito Civil, na edição do Kindle. Editora Forense. Bom, doutor Arnaldo, eu posso falar mais um pouquinho sobre a incapacidade absoluta, não sei como é o nosso tempo, se tu queria comentar alguma coisa, dá uma força aí. Tá, a palavra é tua, né? Tá perfeito. Então, eu agora vou explicar por que eu escolhi esse artigo por causa desse caso que eu trabalhei bastante tempo na minha vida, acompanhei de perto a família, a pessoa que era considerada absolutamente incapaz e acompanhei, então, um pouco a mudança da lei durante o tempo, porque não foram revogações só daqueles três incisos do Código Civil, mas também toda a legislação sobre a curatela, o próprio Código de Processo Civil mudou totalmente e acabou depois tendo que ser reformulado. Inclusive, existe até uma discussão se a lei da pessoa com deficiência teria revogado o Código Civil, que, na verdade, entrou em vigor um pouquinho antes dessa lei, lá em 2015, e se não teria sido revogado pelo próprio novo Código, entendeu? O que era disposto anteriormente, quanto a curatela. Então, vejam que é um artigo que reflete, assim, em outros códigos, como diz o professor Bruno Miragem, mas também parece uma coisa tão simples, só que não é. Então, a lei da deficiência, procurando defender a inclusão dessas pessoas perante a sociedade, acaba revogando incisos que refletem sobre toda a legislação, revogando toda a lei da curatela, porque, a princípio, nem existiria mais a curatela, né? O que a gente se depreende? Só a pessoa menor de 16 anos, ela tem um tutor ou os pais que a cuidem. Não existiria nem mais esse motivo. E como ficariam também as pessoas que já estavam curateladas, já eram cuidadas por um curador, já eram tuteladas, né? Como ficaria isso? Então, existem casos de que houve medida judicial, eu trago um aqui para vocês, que após o Estatuto da Pessoa com Deficiência e Incapacidade Absoluta só se aplica aos menores de 16 anos. Esse é o título da decisão. E diante das alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformou um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo para declarar a incapacidade relativa de um idoso com doença de Alzheimer, que, em laudo pericial, foi considerado impossibilitado de gerir os atos da vida civil. O idoso foi declarado absolutamente incapaz nas instâncias de origem, mas, para o colegiado, a partir da Lei nº 13.146, de 2015, apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil. O critério passou a ser apenas etário, tendo sido eliminadas as hipóteses de deficiência mental ou intelectual anteriormente previstas no Código Civil. Na ação que deu origem ao recurso, o juiz acolheu o pedido de interdição, indicou o curador especial e declarou o idoso absolutamente incapaz. A sentença foi confirmada pelo TJ de São Paulo, o qual considerou que a declaração de incapacidade relativa resultaria em falta de proteção jurídica para o interditário. Então, é isso que eu estou falando para vocês. A pessoa, por ser considerada relativamente incapaz, acaba tendo menos proteção jurídica. A nova legislação trouxe alterações significativas para o Código Civil no tocante à capacidade das pessoas naturais, entre elas a revogação dos incisos primeiro e segundo do artigo terceiro, os quais consideravam absolutamente incapazes aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tivessem necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil e os que não pudessem exprimir sua vontade, mesmo em razão de causa transitória. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei nº 3.146, que ratifica a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, somente são consideradas absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. O relator lembrou que o artigo 84, parágrafo terceiro do Estatuto, estabelece que o Instituto da Curatela da Pessoa com Deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Nesse sentido, o relator ressaltou que a curatela deve afetar tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não abrangendo todos os atos da vida civil, tais como o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. No caso em julgamento, o ministro verificou que o laudo pericial psiquiátrico foi contundente ao diagnosticar a impossibilidade do idoso para gerir sua pessoa e administrar os seus bens e interesses. Embora a sentença tenha sido fundamentada na nova legislação, o magistrado observou que o juízo de primeiro grau declarou o idoso absolutamente incapaz nos termos do então revogado artigo 3º. Para o magistrado, diante do novo sistema de incapacidade promovido pela Lei nº 13.146, é necessária a modificação do acordo recorrido a fim de declarar a incapacidade relativa do idoso, conforme as disposições. Bom, vejam então que, claro, eles tinham que adequar a lei nova, pois não existiam mais os incisos. Como é que tu vai dizer que uma pessoa é absolutamente incapaz se ela não pode ser declarada pela lei? No entanto, como é que... Aí eu volto aqui para o meu caso, eu fico pensando. Como é que eu vou dizer que aquela senhora que está deitada numa cama hospitalar tem direito ao próprio corpo, para definir o que ela quer do corpo, a definir o que ela quer em relação a votar em alguém se ela não sabe nem onde está? Então, eu entendo que nesse caso aí, em específico, ela ficaria absolutamente desprotegida. É um caso que é muito pior ela ser declarada relativamente capaz do que absolutamente incapaz. Então, neste caso que eu trago... Tu vê como que a legislação ela nasce completa, ela se perde no meio do caminho e precisa voltar... Entendeu? Porque, claro, óbvio que a lei protegendo a pessoa com deficiência é maravilhosa, é óbvio que ela pretende só trazer benefícios para todo mundo, para quem tem que cuidar, seja através de uma assistência relativa, o assessoramento, o autor... Mas acaba trazendo casos que desprotegem as pessoas, sabe? Então, eu trago de novo esse caso que eu acho, sim, claro, é um exponencial de um problema de saúde. Mas que ocorreu, de fato? Agora está bastante forte uma notícia aí de uma senhora também que passou 10 anos ou 20 em coma e que não tinha... Ninguém sabia quem ela era, que ela, inclusive, fez o registro civil um dia antes de falecer. Mas pobreza. Em coma, não sei se tu viu isso. Não vi isso. Sim, mas quem cuidava dela tinha que ter um curador legal, né? Não sei a questão jurídica. A gente não sabe, né? Mas eu acho que tem a ser justamente isso, né? Como que, às vezes, o avanço legislativo não significa que ele vai realmente fazer um avanço social, né? Abrangir a todos. É isso que eu penso. A lei tentou abranger todo mundo, mas acabou excluindo certas pessoas com necessidades muito especiais, entendeu? De serem cuidadas e protegidas. Porque não é que elas não... Elas não deixam de ser abrangidas pela lei por não precisarem ser cuidadas e protegidas. Ao contrário, elas precisam de um extra cuidado, de uma extra proteção. Então, pela lei, como está hoje, porque ela está em vigor, o artigo terceiro está em vigor só com o caput, dos menores de 16 anos, esses casos que a gente está falando aqui dessa senhora, que tu mesmo falou, faleceu, né? Fez o registro de nascimento um dia antes de morrer. E esse caso dessa senhora que eu falo, elas estariam desprotegidas, porque elas não poderiam ter um curador, e vai estar errado, que aí é o caso desse acórdão que eu trouxe, que eu li para a gente. O senhor com Alzheimer, mas ele estava sendo enquadrado numa legislação que não existe mais, que estava revogada, então não pode, né? Claro. E aí fica o quê? Aí é absolutamente incapaz, mas muitas vezes vai deixar de ser protegido, porque vai deixar de ter, por exemplo, esse instituto, de novo falo da prescrição, do instituto que não vai ter o curador, qual era o outro que eu falei, e ainda vai contra o 1767, que diz que estão sujeitos a curar tela aqueles que, por causa do transitório permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Então, é, eu acho que é absolutamente imperativo e absolutamente condizente com a necessidade da sociedade que retornem, não retornem, né? Mas que tem essa nova redação do artigo terceiro com a inclusão dos incisos, primeiro, segundo e terceiro, na forma como eu li já para vocês. Olha, eu acredito que agora conseguimos conversar um pouquinho. Espero que tenham me entendido, peço desculpas pelo nervosismo, mas eu não sou tão acostumada, assim como doutora Arnalda, a falar. Eu sou tão acostumada a ser o que ele é, né? Recebendo as pessoas. Muito obrigado, Ana. Acho que foi totalmente pertinente. A tua realidade profissional ajuda muito, né? Ajudou muito nessa conversa. E é isso mesmo que a gente quer, que os colegas tragam a sua realidade e mostrem como é importante a renovação do Código Civil. Perfeito, exatamente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.